E o que chama a atenção nessa reportagem são as imagens, né? Exatamente, é um show de imagens, né, Letícia? Nesse dia a gente produziu com três câmeras, uma mini-DV, que é um equipamento aqui da TV Fag mesmo, com uma câmera fotográfica e com a GoPro. Mas não foi só o equipamento, as imagens foram feitas pelo Francisco do Couto, o Chico, que é a nossa editor aqui. Mas não foi só o equipamento, entendeu? O circo é um show de imagens, né? A gente, quando chegou lá no projeto, e nós vimos aquelas crianças todas subindo em panos e jogando malabares e fazendo pirâmides. É impressionante mesmo, a gente fica com a boca aberta, porque é muito colorido. Tudo bonito, tudo é muito lindo. Tudo é bonito, tudo tem muita cor e eles são felizes, eles estão sempre sorrindo, os instrutores. Então foi contagiante, assim. É o tipo da reportagem que foi legal de ver, porque a gente esteve lá no dia da produção, foi legal de ver o que estava acontecendo. De produzir. De produzir e também de ver o material pronto. Eu lembro que eu falava para o Chico que sempre que eu assistia esse VT, essa reportagem, eu terminava e dava risada. Eu ficava feliz quando o VT terminava, porque até a trilha sonora também, que daí foi de bom gosto, mas a trilha também ajudou, traduziu tudo o que se sentia lá. Mas uma reportagem muito bonita mesmo. A Claudinha é aluna do... Está indo agora para o sétimo período, vai se formar ano que vem. Ela trabalha com a Denise Esperafico na RIC TV, a TV Record aqui em Cascavel, na produção. Então, no sétimo período, ela já está fazendo televisão e também é uma menina que tem bastante futuro pela frente, curte e adora fazer TV. E parabéns também ao pessoal do circo, o pessoal lá de Toledo, que realmente é um projeto de encher os olhos. E o VT da Claudinha foi um dos VTs que eu mais gostei, que esperava que ele tivesse ido para a final e acabou não indo, né? Pois é, isso foi realmente uma surpresa. Agora a reportagem é da Jéssica Moreira e é sobre o Cascavel Rosa. Ela contou a história de uma mulher que serve como lição de vida para todos nós. Uma imagem, um medo, um diagnóstico que pode mudar uma vida. A primeira vez que o câncer foi diagnosticado em Simone foi em 1998. Em menos de um mês, ela teve que retirar um dos seios. Ela decidiu mudar o estilo de vida. Começou a se dedicar aos trabalhos voluntários. Dentista, toda semana visitava a creche e atendia as crianças. Em 2007, quando pensava já estar recuperada da doença, Simone recebe novamente a notícia. Mas outras ideias começaram a encantar o coração dela. Havia encontrado uma missão em meio à luta contra o câncer. Mobilizar as pessoas na prevenção da doença. O Outubro Rosa é uma campanha que começou na década de 90 nos Estados Unidos, com a corrida pela cura de pessoas com câncer. Em 2012, Cascavel ficou cor-de-rosa pela primeira vez. Ela editou sozinha, na verdade. A Jéssica também está se formando, se formou esse ano. Ela já trabalhou com a gente aqui na TV FAG por dois anos. Hoje trabalha na TV Tarobá, na produção do programa Vitrine. Então, ela já tem uma certa experiência com televisão. E ela discutiu comigo o tema, a pauta. E quem fez as filmagens foi o Max Odin, que também é aluno que está se formando aqui na FAG e que trabalha na KTV. E a Jéssica é a que acabou fazendo a edição, ela mesma, no notebook dela mesma, que tem o programa de edição. A Jéssica sempre foi uma menina que procurou aprender a fazer tudo dentro de uma televisão. Ela sempre se interessou em fazer a reportagem, mas também saber como editar. Então, o trabalho dela ficou muito bacana. Essa é uma reportagem que, quando a gente termina de assistir, a gente realmente fica emocionado, porque é uma história bem legal, bem bonita. E o vídeo dela estava entre os quatro dos finalistas também. Também, bem lembrado. O vídeo dela foi um dos quatro que foram classificados entre os 11 finalistas. Isso aí também foi um motivo de bastante orgulho pelo fato de ela ter editado. É evidente que, antes de fazer a edição, eu e ela passamos um bom tempo discutindo o texto para ver o que deveria ser colocado, quais eram as imagens que seriam mais adequadas para cada parte do texto. Mas foi um dos quatro finalistas, sim. Isso é motivo de orgulho para ela, principalmente. Obrigada, Sonda, pela participação. Que é isso. Eu que agradeço. E semana que vem você vai estar aqui de novo com a gente, né? Sim, sim. A gente ainda tem mais cinco reportagens para assistir, né? Hoje nós assistimos quatro. A da Adri, a da Claudinha, a da Jéssica e da Amanda. E semana que vem a gente tem outras cinco reportagens para assistir e nós vamos estar aqui para conversar e falar um pouquinho sobre elas. O Programa Plural fica por aqui, mas você também pode rever as matérias de hoje e também das outras edições do nosso site, tvfag.com.br E você também pode entrar em contato pelo Facebook. É só procurar Programa Plural e curtir a nossa página. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho